Fala, molecada! Rafael do Canil Gamabu, sexta-feira, Marô, tá na praia, de lei, né? Então a gente tem esse privilégio aqui, né, galera? E a gente aproveitou pra dar um rolé com os cachorros, primeiro passeio da Moab. Quem queria ver a Moab movimentando aí, a gente vai tentar aqui. É a primeira vez que ela tá vindo na rua, então vocês vão estar vendo aí em primeira mão junto com a gente. Beleza, galera? Moab, primeiro passeiozinho dela. E o urso bolar, o Vandame, a gente trouxe junto, né, pra... Como é o primeiro passeio da filhote, filhote tem medo, quem tem aí filhote sabe como é. Então a gente trouxe o Vandame junto pra passar uma segurança pra ela, pra ela se sentir protegida, né? E é isso, então vamos mostrar aí o nosso urso polar na praia e o primeiro passeio da Moab, galera. Quer ver? Quer curtir? Depois dá a vinheta. Aproveita, já indica esse vídeo aí, ó, manda o link do vídeo pros teus amigos, pros teus parentes, pra tia, pra avó, pro primo. Pra quem você acha que gosta de pitty, gosta de cachorro. E é isso, molecada. Vem comigo depois da vinheta. Vem! Dê uma buquena eu produzindo qualidade. Bom, molecada, tão aí? Tá aí moleque Vandame na praia, né moleque Vandame? E a Bebete, e a Bebete? Agora vai pra lá pra gente pegar o mar de fundo. Né Bebete? Ó a Bebete aí. Vem, Bebete, você quer vir no pai, Bebê? Bebê tá linda, galera. Olha a Bebê como tá linda. Moab! Vai lá. Vem, Moab. Tá com medo, galera. Tá com medo do mar. É a primeira vez que ela tá vendo o mar, hein? Ó, buscou lá, tá ali também pra dar uma moral pra ela. Aí, molecada. Ih, travou, travou. Não puxa não. Deixa ela, senão ela vai ficar traumatizada. Moab! Mata aí, galera. É o primeiro contato dela com o mar. Então, pra quem queria ver, a Moabinha tá aí. Tá com quatro meses a Moab. Beleza? Eles são tio e sobrinha. Beleza? Tio e sobrinha aí, então. E a geração dourada aí do Gamabu. Ó o monstro, galera. Ó o tamanho do monstro. Há uma frente dele aí, Pazinha. Aí. Olha que monstro, galera. Cachorro é sinistro mesmo. Não, ele vai morder. Ele vai arrebentar a guia mesmo. Pronto, pronto. Então é isso. Vou ver se eu consigo botar a Moab na água ali, galera. Vou pedir a Janinha pra filmar. Filma aqui, Janinha, que eu vou tentar levar ela na água. Trocar de câmera minha agora pra Cameraguel, hein. Vai lá, Cameraguel. Vem. Vem com o papai. Vem, bebê. Vem, pai. Bebê. Vem. Vem, bebê. Vem, meus amores. Vem. Vem, bebê. Vem. Vem. Aí. Vem, vamos na água. Vem. Vem, bebê. Espera aí que a bebê ficou com medo. Vamos lá. Vamos lá. Aí, bebê. Aí, bebê. Aí, bebê. Viu, bebê? Não precisa ficar vinheta, não, bebê. Água. Tá, é isso, bebê. Vamos ver se a gente consegue... Fazer alguma coisa pra ele se movimentando aí. Principalmente na moada. Agora ele vai vir atrás de mim, né. Bebê, não pode morder a guia, bebê. 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 É amor de pai. É amor de pai. Bebê. É, amor de pai. ... Tchau, tchau. Resgatamos a fugitiva Pronto Fugitiva Fugitiva Ei, garoto Meus amores Ei, Bibi Ei, Bibi Bom Está aí os cães, galera Rápido aí Vou tentar gravar agora os bichos Movimentando um pouco para vocês verem Vamos lá Espera aí, espera aí Muito bom Muito bom Vamos tentar gravar os bichos andando agora E vamos ver Vamos ver se sai alguma coisa E aí, Bibi E aí, Bibi Ah, garoto Vamos trocar de cameraman de novo Vem Bota aqui mesmo na areia molhada Para não ficar voando na areia Bota ali, ó Aí, aí, aí Isso Estou cansado, galera Só essa corridinha que eu dei já me matou Deus me livre Arruma ela aí, ô Janinha Para a gente pegar um close dela legal Com o mar de fundo Vamos ver se Fica bom Isso Chegou a pata para a junta do corpo Atrás Deixa eu ficar bonita Olha ela aí, galera A Moab, galera Quatro meses aí Gamabu Moab E aí, amor E aí, amor Coisa linda, né, cara? Tá bonita, danada Aí o Dami Com a sua traseira Monstruosa Beleza Vamos ver se ela anima de lá nele Se ela for, deixa Vai, vai, vai Não prende, não Prende, não Prende, não Isso Deixa ela bem à vontade, Jana Deixa ela bem à vontade Onde ela quiser ir, tu vai Olha a traseira da Moab também, galera Olha a traseira da Moab, galera Quase que vai o chinelo de brinde ali, ó Vai com ela, Jana Onde ela quiser ir, tu vai Não prende ela, não Então tá aí a molecada Deixa ela aí, deixa ela aí Onde ela quiser ir, tu vai Isso Deixa ela bem à vontade Minha amor Ela e o urso Moab certamente vai ser mais alta Que o Vandame aí, né? É... Espero que ela tenha o volume E também como a mãe, né? Que a mãe dela, que é a Vogue É uma cadela muito volumosa Então vamos, vamos torcer Até agora eu tô muito, mega satisfeito com a cadela Mas vamos torcer pra... Ela continuar evoluindo bem aí E aí, amor Quer brincar, né, Moab? E aí, Bebete? Cadê, Bebete? Vem, Bebete? E aí, Moab? E aí, Bebete? E aí, Bebete? Olha o urso como é que vem Cadê que segura? Segura nada Segura Segura nada Então é isso, molecada O vídeo foi esse aí Desculpe a gente não conseguir fazer os cães aí movimentando Mas tem gente na praia hoje Minha praia não tá vazia Hã? Pra lá tem gente também, é Mas vai lá Elas disseram aqui que vão correr, galera Com os cachorros Eu não tô botando ver não Com o sedentarismo aqui bate firme Né? Elas estão agora na academia Mas vamos ver, vamos ver Vamos ver se sai alguma coisa Vai lá, vai lá Não arrasta não Deixa eles virem por vontade própria Se ela parar, deixa Se ela parar, deixa Olha lá, o Vandami foi, ó Olha que bicho imponente, galera Não é porque é meu não Mas o Vandami parece um tigre mesmo, cara O andar dele parece um tigre Olha isso, galera Olha o cachorro, galera Meu Deus Você veio no pai, né, Alcião? Ai, caralho Aí, Moabete Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo aí A gente tá tentando mostrar nossos trabalhos aí Nosso plantel Né? Se os dois cães aí são produção nossa A Moab aí, por sinal, é 100% Gamabu O pai e a mãe dela Fomos nós que produzimos Né? Então ela é 100% Gamabu E o Vandamão aí, cara Ele não é 100% Gamabu Mas é produção minha também Né? Então eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Com os resultados que a gente vem alcançando aí Com a nossa seleção E é isso, galera Tá aí Gamabu Tá se comportando bem Valeu, galera O vídeo é isso aí mesmo Um abraço a todos aí Curta, se inscreva Ativa o sininho aqui de notificação Marque a opção todas Pra você receber Sempre que a gente tiver com conteúdo novo aí Você receber E é isso Gamabu O canal produzindo qualidade, maluco Vem comigo Valeu